O Roger, hoje nós temos uma especialização que é a medicina fetal. Então eu gostaria de chamar o doutor Sangue, que é exatamente o especialista, para poder nos falar e nos explicar exatamente o que vem a ser a medicina fetal. Oi Rami, tudo bem? Vamos falar alguma coisa sobre a medicina fetal? Bom, é uma área que tem, assim, tido grandes progressos, acho que a cada ano tem novidade, e o que eu posso dizer é que um grande avanço tem sido testes que podem ser feitos na mãe, quer dizer, colhe-se sangue na mãe e pode-se diagnosticar uma série de patologias fetais. A mais indicada, a mais solicitada pelo público é a sexagem fetal, quer dizer, curiosidade de toda grávida, se é menino ou menina, e muitas vezes tinha que se esperar até quinto, sexto mês para ter a certeza e comprar, fazer todo o enxoval. Hoje em dia, a partir da quinta semana de gestação, significa uma semana de atraso, você pode colher sangue na mãe e saber se é menino ou menina com 99% de índice de acerto. Uma outra forma de também fazer um diagnóstico importante em relação ao fator RH. 70, em torno de 15% das gestantes têm RH negativo e muitas vezes esta condição pode estar relacionada com algum risco fetal de transfusão, de comprometimento fetal, como anemia fetal. E isso faz com que a grávida seja submetida a uma série de exames, muitas vezes até invasivos, para saber se o feto está comprometido ou não, se tem anemia ou não, porque não se sabe se aquele feto é positivo ou negativo frente a uma gestante RH negativa. Hoje em dia, pelo sangue da mãe, a amostra do sangue materno, é possível também determinar a genotipagem RH do feto a partir da sétima semana de gestação. Então, você já sabe se aquele bebê é negativo ou positivo. Se o bebê tiver a mesma tipagem da mãe, RH negativo, não vai ter problema nenhum, existe toda uma tranquilidade daquela gestação. Então, é uma forma de, já no segundo mês, a grávida ficar totalmente segura daquela gestação. Caso o teste dê positivo, tem a grande vantagem de antecipar todos os métodos diagnósticos e de tratamento antes do período clássico de investigação. Esses são dois grandes avanços. E o conceito básico, hoje em dia, é que a placenta não é uma barreira intransponível entre o feto e a mãe. Existe troca de células e de substâncias. Então, baseando-se nesse conceito, é possível, através da amostra do sangue materno, da grávida, identificar o DNA fetal e, através desse DNA fetal, fazer uma série de diagnósticos de doenças fetais, inclusive com a síndrome de Down. Então, o grande futuro do diagnóstico prenatal vai ser, em vez de fazer uma punção que implica certos riscos de perdas fetais, né, você coge o sangue da mãe e analisa DNA fetal para ver se aquele DNA é normal ou não, sob o ponto de vista do diagnóstico. Hoje em dia, em relação à síndrome de Down, o diagnóstico mesmo, definitivo, é feito pela punção. A gente faz uma biópsia da placenta a partir da 11ª semana ou retira-se o líquido amniótico, a amniocentese, a partir da 14ª semana. O exame é um meio de cultura, demora em torno de 10 a 15 dias para ter resultado e é uma confirmação se o bebê é ou não. Como esses exames invasivos têm o risco, implicam risco fetal da ordem de 1%, muitas grávidas acabam não fazendo procedimento para não correr esse risco de 1% de perdas. Só para você ter uma ideia, tem muitas gestantes que tentaram 5, 6, 10 vezes bebê de providão. A gente aproveita com custo muito alto e finalmente ela fica grávida e com a possibilidade de ter o primeiro bebê do sonho dela. E ela não quer correr esse risco de perder por causa da dúvida se tem síndrome de Down ou não. Daí entram os testes de rastreamento. Quer dizer, no final do primeiro trimestre, ao redor da 12ª semana de gestação, é possível, combinando ultrassonografia com alguns exames de sangue materno, chamado rastreamento bioquímico, é possível identificar aquela grávida de altíssimo risco para síndrome de Down. E nesse grupo você faria a punção. É como se estivesse peneirando aquelas mulheres com maior propensão de gerar crianças com síndrome de Down. O rastreamento bioquímico é indicado no final do primeiro trimestre, entre 11ª e 14ª semana de gestação. E todas grávidas, independente da sua idade, da condição, vamos dizer, racial, genética, porque toda grávida tem um certo risco de gerar crianças com síndrome de Down. A idade materna aumenta esse risco. Mas você sabe que 70% das crianças com síndrome de Down provém de gestantes aparentemente jovens, com menos de 35 anos. Por quê? Embora em termos relativos elas tenham menor possibilidade de gerar síndrome de Down, elas representam um universo de 90% das grávidas. Como elas estão em maior número, mesmo o risco relativo seja muito baixo, elas acabam gerando a imensa maioria das crianças com síndrome de Down. Então, é nesse grupo que o teste de rastreamento tem um papel de identificar, num grupo de baixo risco, aquelas que têm um risco maior de desenvolver síndrome de Down, aquelas que comportam-se como se fosse uma grávida de 40, 45 anos. Então, a preclama-se, você sabe, que é a patologia que mais mata uma grávida e bebê no mundo todo, principalmente em países em desenvolvimento. É uma doença ainda de etiologia de causa desconhecida, mas tudo leva a crer que tem um fundo imunológico muito importante. E é uma doença que é da placenta, é uma placenta que não se desenvolve bem, e isso acaba determinando o final da gestação, surgimento de hipertensão, elevação da pressão, perda de proteína pela urina, e a grávida fica extremamente elemaciada, inchada. É uma situação que, quando não tratada, pode evoluir para o quadro gravíssimo, que é o quadro convulsivo. Felizmente, a imensa maioria dos casos, a gente pode controlar, através de repouso, dieta com pouco sal, e o uso de drogas antipertensivas para controlar a pressão. Mas o melhor tratamento é a prevenção. E a prevenção é feita através de identificação de gestantes de alto risco. Nesse aspecto, por exemplo, uma história clínica é importante. Se a mãe teve preeclâmpsia, ela tem 5 a 10, 20 vezes maiores chances de ter preeclâmpsia. Se ela já teve preeclâmpsia na gestação anterior, ela tem um risco muito maior de repetição. Se a irmã teve preeclâmpsia, ela também terá um risco maior. Então, o componente familiar é muito importante. Outro grande avanço da ultrassonografia é a técnica do ultrassom 3D ou 4D. O ultrassom 3D ou 4D é muito mais importante para a gestante do que para a gente, porque ela traz uma imagem que é compreensível para a grávida. Ela consegue ver realmente o aspecto do seu bebê, que até então era uma grande fantasia. Todos dizem que o bebê tem cara de joelho, tudo igual, que o feto é tudo igual, mas não é, não. Isso é grande mentira. Vocês podem ver que eu tenho uma série de casais que têm imagens 3D antes do nascimento e que compararam fotos do recém-nascido. E foi uma coisa muito gritante a semelhança entre a imagem 3D e o aspecto do bebê. Então, eu acho que o 3D, 4D veio a somar no sentido de que ela permite maior participação das grávidas na execução do exame, deixa de ser um exame muito chato de imagem branco e preto e que muitas vezes a gente tem que explicar cada foto, cada figura, para que a paciente possa entender. Como toda grávida, como ser humano, nós vivemos num mundo tridimensional, é muito melhor e fácil a interpretação da imagem 3D do que uma imagem 2D. Então, isso eu acredito que seja um grande avanço da obstetrícia, porque traz uma imagem que seja muito próxima da verdade, da realidade.